Só que ela é desativada assim que você assume os 36 km hora Saindo um pouco do aspecto, quando você fica usando essa direção elétrica com o carro parado Força muito, é por isso que eu estava estudando, é por isso que dá esse defeito em todo o Fiat Stilo Essa folga na caixa de direção, o carro está sujo porque eu estou viajando Tá, o que mais aqui no quadro? Pelo amor de Deus, né? Contagiro, marcador de combustível, marcador do líquido de arrefecimento, odômetro Velocímetro, odômetro aqui no meio A gente tem esse botão aqui do ladinho, vou apresentar ele para vocês Que é o botão que você acessa o computador de bordo, tá bom? Para não ficar um vídeo longo, é o botão do computador de bordo Aqui, espero que todo mundo saiba, mas vamos lá, né? Aqui ele liga o farol, as luzes de posicionamento, né? Aqui ele liga o farol baixo, para frente, bota a seta para frente, farol alto, farol baixo Tá bom? Desliga Computador de bordo, para ligar o computador de bordo, você vai ligar aqui Ele vai acender essa luzinha aqui de computador de bordo Como é que o computador de bordo funciona? Primeiro, o computador de bordo só funciona na quarta e na quinta marcha O que? Pronto Você acionando o computador de bordo aqui, a luzinha verde acendeu Você vai... quando você acelerando, você chegou na velocidade Eu vou fazer um vídeo na prática Quando chegar a velocidade 80, você clica aqui Em mais E ele vai continuar com 80 fixamente Você não precisa acelerar Como é que desliga o computador? Clicando na embreagem ou clicando no freio, ela desarma automaticamente, desativa Entendeu? Tá com 80, clicou aqui Ele vai permanecer naquela velocidade de 80 Claro, não vai ficar 80 fixo, vai ficar 78, 80, ok? Esse botão aqui do lado, RES Não é RESET Na verdade, aqui é uma memória Você não gravou com 80, quando você tá rodando, tal Foi pra lá ou pra cá, você clicou nesse botão do lado Ele vai voltar a velocidade que já tava programada A última velocidade sua gravada Se você quiser aumentar a velocidade sem clicar no acelerador Você bota pra cima, ele vai acelerar o carro Cuidado Ou você bota pra baixo Ele vai reduzir a velocidade do carro E aqui vai voltar pra última velocidade gravada Isso aqui não é móvel, tá? Pra você não quebrar, pelo amor de Deus Aqui desliga Aqui liga Aqui você escolhe a velocidade Não precisa acelerar também Se você não quiser acelerar, você liga E vai clicando pra cima, ele vai acelerando o carro automaticamente Chegou na velocidade que você quer Larga que ele vai ficar Quer diminuir? Tá Clicou no freio, destravou, desativou o piloto Clica aqui, ele vai voltar pra velocidade que já tava gravada Tá, esqueci aqui Nessa aí, lá não botei Esse P aqui São luzes de posicionamento Quando o carro tá desligado Vamos supor que você não tem um botão de Quando você tá com o carro escuro Em algum lugar, você não liga o botão de alerta É, você não liga o alerta Você pode ligar isso aí Por exemplo, tá aqui Desligou, tirou a chave Você tá num lugar escuro Tá com medo do cara vir de lá E bater no carro Você vai clicar nele Tá vendo? Tá sem a chave A chave tá aqui em minha mão E ele acendeu as luzes de posição Se você botar a seta pra cá Só vai tá aceso o farol E a lanterna do lado esquerdo Se você botar pra lá Só tá aceso o farol E a lanterna do lado direito Interessante E se você botar no meio Tá aceso a lanterna lá na frente Depois eu vou fazer um vídeo com isso aí, né E as luzes lá atrás É pra isso que serve esse botão Pra desativar Você bota a chave Desativa E esse aqui É a luz de neblina De lá atrás Lá traseira, né O pessoal fala Que esse efeito estilo Ele tem luzes de neblina Na frente também Embaixo do farolete Da luz de alerta Eu particularmente Nunca vi Tá? Mas aqui Aquelas luzinhas Que ficam na placa Lá do lado da placa vermelha Você, claro Tem que tá com Aqui ligado, né Aí você aciona São luzes de neblina Eu vou desligar O que mais aqui A gente pode ver aqui Então o que é isso Aqui você pode usar Sem a chave Pra ligar as lanternas O Fiat Uno já faz isso também Tem um macete Pronto Aqui luzes de posição Pra alguém Se tiver em um lugar bem escuro A galera te ver Aqui Luzes de neblina Traseira e dianteira Caso tenha Aqui a gente tem isso aqui Eu instalei um bluetooth Aqui, ó Pronto O que mais eu posso mostrar aqui Já falei da direção hidráulica Vamos lá Aqui Assina o limpador traseiro Vocês não viram Mas ele ligou Aqui assina o limpador traseiro Tá? Aqui A velocidade do limpador Ok? Aí ele vai sair do limpador Aqui a gente volta pro dianteiro Aqui água no vidro Você puxando pra Pra você água no vidro Você botando pra frente Água no vidro traseiro Ok? E aqui você escolhe A velocidade da intermitência Do limpador aqui na frente Pronto Entendeu? Traseiro Dianteiro Esguincho Pra frente e pra trás E aqui você escolhe Como você quer Aqui é de um carro convencional Não precisa estar falando isso Tá vendo? Não precisa dizer negócio desse E aqui é o computador de bordo Botãozinho no computador de bordo Tá bom? Vamos de ligar? Vamos parar com isso? Pronto Aqui ó Clicou a distância Vai dizer quanto já percorri Com o da hora que eu abasteci Velocidade média É óbvio que é uma matemática Você pode estar 120 E depois diminuir pra 10 E ele vai pegar e você dividir Aí vai dar uma média Consumo médio Como eu falei a vocês 9.1 km por litro Lembra que eu mudei a forma de De quilometragem Consumo médio Consumo instantâneo No tempo que eu tô parado Mas ele vai dizer o que você tá fazendo na hora Consumindo na hora Autonomia Quanto dá pra rodar com esse tanque ainda Da forma que eu tô dirigindo Pouca coisa, né? Tempo de viagem Desde a hora que você resetou o trip Tem 2 horas e 25 de viagem É a data Se você quiser resetar Lembra do trip A, trip B O trip B não tá aparecendo aqui Porque eu desativei lá, tá? Pra mim não é muito interessante Você segura ele aqui Pressiona Trip reset Aí volta do zero Tá? Segura aqui pra resetar Aqui é o que eu tenho pra mostrar pra vocês Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa O volante aqui Vocês puxam aqui embaixo, ó E aqui é com o volante de altura Não sei se eu consigo fazer com a mão E profundidade Profundidade A altura E vocês podem puxar ele pra frente Ou pro fundo E aqui embaixo Grande Trava de novo Tá bom? Tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo Então essas são as funções Dos botões aqui Aqui em cima Você liga a lâmpada do meio Esquerda Direita Deixa só uma Deixa só outra Aqui a mesma coisa Esquerda Direita Nenhuma Nenhuta Tá ok? Quando abre a porta Você já sabe Você é de carro convencional Não adianta ficar querendo fazer Também Ensinar também O que o básico Aqui a geladeira Como eu já tinha falado Certo? Pra você funcionar essa geladeira Você tem que fechar Esse difusor aqui Pelo amor de Deus Fechou o difusor E aqui você também Bloqueia tudo Ele resfria Tá? Eu chamo de geladeira Sem contorção Muito legalzinho Ele resfria Aqui o porta-luva Com iluminação Tá? O manualzinho ali Quando eu quero tirar uma dúvida Aqui é o bluetooth Depois eu ensino a vocês Como é que funciona Esse bluetooth É horrível Aqui é a função seat Aparece lá na tela Tá vendo? Foca lá Abençoado Tá vendo aqui? Deixa ligado Não precisa ficar mexendo não Tá bom? Ar ligado Desligado, claro Ar ligado Recircular o ar Ou seja, ele pega o ar Dentro do carro E fica recirculando Não fica mais gelado Porque ele já pega o ar frio Porém ele tá reutilizando o mesmo ar Pode ser higienicamente Não correto E aqui o desembaçador Esse desembaçador Tem um segredo Que ele também Desembaça os retrovisores Tá bom? Além de desembaçar o vidro traseiro Ele também desembaça Aqui é o ar quente e o ar frio Se você botar aqui Ele vai pegar a água Do radiador Ele vai circular aqui Pelo sistema de ar E vai sair o ar quente Tá bom? Ninguém vai usar esse aqui no Brasil O som Esse aqui é só com o MP3 CD Mas eu instalei o Bluetooth Certo? Depois eu mostro Se tiver mais alguma coisa aí Mais alguma dúvida Fala comigo Tá bom? Então é isso aí